Presados paroquianos e paroquianas, para garantir a manutenção de nossas comunidades paroquiais, a sustentação da evangelização e a ação caritativa junto aos mais necessitados, é importante que cada dizimista, dentro do possível, mantenha a continuidade da sua contribuição e ofertas. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes, excepcionalmente nesse período de isolamento social, orienta aos dizimistas da matriz apanhar o envelope na secretaria paroquial ou fazer um envelope improvisado em casa e entregar a contribuição na própria secretaria. Fazer transferência ou depósito na conta da matriz. Aos dizimistas das comunidades, cada comunidade paroquial fará um plantão na sua igreja para recebimento do dízimo, lembrando sempre de observar as orientações sanitárias de distância e isolamento social. Fazer transferência ou depósito na conta da comunidade. Mantenhamos-nos, orantes, rogando com fervor a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes para que seja alcançado o controle da pandemia e a bênção para todos os dizimistas. É tarefa de todo cristão, ajudar alguém pobre a viver. Tudo que pertence ao nosso Deus, isso nós devemos devolver, se pagarmos o que nós devemos, novidades vão aparecer. eu sei, 요즘, enfim. Dízimo, disse-nos, pertence ao Pai e não a mim. Díssimo é participação Da igreja pobre que caminha É sustento da casa do pai É ajuda para todo irmão Isso é ação comunitária De palavra e também de oração Díssimo, Díssimo Pertença ao pai e não a mim Díssimo, Díssimo Pertença ao pai e não a mim Não convém cobrar o céu com Díssimo Mas não dê somente a migalha Ele existe para ajudar Na saúde e também no trabalho Chegaremos aos necessitados Conforme dê também o agasalho Díssimo, Díssimo Pertença ao pai e não a mim Díssimo, Díssimo Pertença ao pai e não a mim Díssimo, Díssimo Díssimo, Díssimo